Alô família PL, tudo certo com vocês, um bom dia, um boa tarde, um boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo galera Hoje estamos aqui mano no All Star Star Wars Defense, porque mano eu mudei minha skin, se vocês não perceberam, se vocês perceberam Eu tô com uma skinzinha aqui cara, ainda tô tentando construir alguma coisa, mas sei lá cara, eu sou muito ruim pra construir skin galera Sério, sério, sei lá, vou ver se alguém conhece alguém aí que saiba fazer skin, porque sinceramente eu não sei fazer skin Eu já tenho alguns itens em mente pra eu tá aderindo aqui, mas sei lá cara, não sei se combina, não sei se tá legal Eu achei uns itens aqui muito da hora, brancos, pretos e tal, tem uns detalhes cinzas, mano eu acho que pode fazer algo legal, mas sei lá, eu não sei combinar, tá ligado família Eu sou muito ruim pra essas coisas, mil perdões, mas eu queria alguém que pudesse me ajudar a fazer mais skin Mas não é isso que vocês querem nesse vídeo, eu tenho certeza absoluta, mas galera antes, vocês podem tá deixando aquele likezão Pra esse vídeo aqui tá chegando em mais pessoas e claro, tá ajudando cada vez mais pessoas aí mano no All Star Star Wars Defense Quem puder se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o canal com seus amigos E cara, eu só tô fazendo esse vídeo aqui porque muitos me pediram que estavam com saudade do vídeo de códigos Então eu tô trazendo aí mano, a rapaziada quer vídeozinho de código? Eu coloco os códigos na tela pra galera Mas a galera tá com saudade, então né família, vamos tá trazendo aí os vídeozinho de códigos, cara Se é isso que a rapaziada pede, é a rapaziada que fala, né não família? Então vamos lá galera, lembrando, tem certos codiguinhos dentro do All Star Star Wars Defense Que vocês só vão tá conseguindo renderizar depois que claro, obviamente você estiver no servidor VIP, tá mano? Tem código que só funciona no servidor VIP, então vocês precisam ficar de olho aí Show? Fica de olho aí cara Fica de olho tá família? Fica de olho E aí você vai tá conseguindo renderizar Porque tem código que só funciona no VIP VIP é de graça, lembrando, beleza? Então, bora que bora, dale que dale Vamos tá aí mano, colocando os codiguinhos Eu acho que eu também não usei os codiguinhos, beleza galera? Na engrenagem aí no lado direito inferior é que vocês vão estar colocando os codiguinhos Claro, obviamente, vocês primeiro vão estar vendo os codiguinhos novos da atualização Tranquilo galera? Olha, 150 geminhas rapaziada Esse aí mano, é um codiguinho que saiu recentemente dentro do All Star Star Wars Defense Então cara, já capite aí mano, já escreve aí Yellow Six em algum lugar pra você tá sempre pegando esse negócio aí, beleza galera? Pega, 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 pega esse codiginho aí Pelo amor de Deus, usa esse código aí Pra você ficar feliz, pra você ficar contente Tranquilinho? Eu espero que você consiga ficar muito feliz galera Então já pegaram aí esse aqui, possivelmente né Deixa eu tá colocando Opa aí mano, eu não tinha pegado esse codiginho aqui ó Meu amigo, é o codiginho mais importante da atualização Eu não tinha pego família Meu amigo, é o codiginho que dá Deixa eu ver aqui mano, vou ver esse codiginho aqui família O Cheese for One Favorites Ele dá basicamente 750 gemas, 750 de gold e dá XP3 Pimpa Pimpa família Eu ainda não tinha visto Eu ainda não tinha pego Olha esse codiginho, se eu não faço esse vídeo aqui mano de codiginho Eu tenho certeza absoluta que eu não estaria pegando Eu ia esquecer Caraca mano Meu Deus do céu, que coisa boa Pô mano, veio aí mano, o que? 800, 900 gemas em codiginho? Já é um avanço né família Já é um avanço Já é um grande avanço Um grande avanço de verdade tá cara E pelo amor de Deus, quanto tempo eu não vi um codiguinho desses hein galera Pronto, eles estão colocando aqui Multicriminal Já é um próximo codiguinho aí beleza galera Já dá pautozinho Já coloca aí nos comentários Já coloca aí no jogo beleza família Então já renderiza Tenha certeza que você tá renderizando os codiguinhos tá família Tenha certeza que você não tá deixando nenhum espaço Se você colocar espaço O código não vai tá O código não vai se você colocar espaço família Então fica atento nessa parada aí Se você colocou espaço E se você não estiver no seu VIP Tem codiguinhos que não vão estar renderizando Então é muito importante Por isso que eu sempre aviso Renderiza todos os codiguinhos no seu VIP logo Tá mano, lembrando VIP é de graça Novamente Já tô avisando de novo hein família Já tô avisando Já tô avisando Deixa eu tá colocando aqui outro codiguinho Beleza Kickshuts Beleza família E cara tem codiguinhos aí mano Que tem site que fala que tá renderizando Tem site que não tá falando que tá renderizando Então tá tudo bem aqui equilibrado Beleza família Então eu espero aí que vocês consigam Tá renderizando os codiguinhos 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 Bora lá mano Que os farmzinhos de gemas agora Com a orbzinha Vai ficar mais tranquilo hein família Cara eu já aconselho Você tá pegando logo o Ringoku Beleza Tenta pegar logo esse Ringoku aí família Que o Ringoku Mano Pelo amor de Deus Um negócio é broken dos broken dos broken Tá Vai ser broken pra você família Eu recomendo vocês terem fazendo isso Pega logo isso aí Pra você ficar mais suave cara Mais suave Pega logo esse Ringoku aí mano Vai ser broken Vai ser broken Pronto Outro codiguinho aí Shoto F Memories Beleza família Mais um codiguinho aí mano Esses codiguinhos aqui foram da geração da atualização passada Mas é sempre bom A gente tá testando os codiguinhos Porque né família Bom Deixa eu tá vindo aqui mano Pegando o próximo Like a week Deixa eu pegar aqui Beleza Tranquilo Be like É isso família Só vai Pega os codiguinhos 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 Eu gostam de me ver dançando Rapazes Eu sei que vocês gostam de me ver dançando Cara Tem um rapaziada Ficar na minha live aí falando Chicão Saudade de codiguinhos ativos Do vídeo Que você ficava dançando Eu ficava como Ficava dançando Aí rapaziada Eu gostava mano Aí tinha gente Que não gostava Eu falei vai fazer o que mano Eu gosto de dançar Dançar daquele jeito né família Todo duro mano Não dá não Galera Eu não sei dançar não Família Essa é uma coisa que eu não sei Nem dançar cara Não sei dançar Tipo Highlight Gameplay Eu até sei Vocês estão ligados que não é Highlight Gameplay Chicão é pro player de Highlight Gameplay Mas de dançar Eu não consigo família Meu amigo Se eu Se eu Mano Esse meu jeito Pro player Highlight Gameplay Imagina dançando É Tenebroso família Tenebroso Tenebroso Beleza O negócio não é fácil não galera Pronto Pronto família Foram esses os codiguinhos Espero que vocês tenham renderizado aí É Daquele jeito Eu ia perder Os codiginhos Da atualização Mano Eu ia perder Família Eu ia perder os codiginhos da atualização Meu Deus Ainda bem que eu vim aqui mano Fazer esse vídeo Porque senão eu não ia lembrar de estar usando os codiginhos Eu tenho que começar a utilizar os codiginhos em live mano Junto com vocês Eu fico enrolando Pra colocar Eu acabo esquecendo E aí mano Eu fico muito feels bad Beleza galera Mas galera É daquele jeito É desse jeito Que a gente sabe Esse foi aí mano Mais um videozinho De códigos Tá Eu espero que vocês tenham gostado Mas lembrando a todos vocês Cara Chicão está sempre colocando Os videozinhos Masteres Pra você estar sempre sabendo Os melhores personagens Da atualização Sempre Sempre com dicas Eu não faço apenas showcase Beleza galera Eu vejo o DPS do personagem Em qual situação é boa Qual situação ele ruim Então eu recomendo sempre Sempre você está vendo meu vídeo De showcases Que tem dicas De todos os momentos do personagem Em qual momento O personagem é melhor do que o outro Tranquilo? Cara Fica atento Você sabia mano Que o Jiraiya Ele chega no momento do jogo Que ele fica mais fraco Do que o Gohan E depois o Jiraiya Passa o Gohan Você sabia mano Sabia Sabia mano Tenho certeza disso Então mano Com o Chicão você vai saber tudo Família Olha lá Sabia que o DPS O dano por segundo do Jiraiya É maior Do que o dano do Gohan Você sabia mano Que o O Han Ele é mais barato Do que o Jiraiya Mas o Jiraiya Consegue dar mais dano Do que ele Mas que ao mesmo tempo Jiraiya Tem o DPS Menor do que o Gohan No meio do Duplo Grade Sabia né Rapaziada Se você não vê os vídeos Do Chicão De Showcase Esse é o problema Por isso que eu falo Assista ai Beleza galera Sempre recomendo Vocês estarem assistindo Então galera Eu espero que vocês Tenham gostado do videozinho Olhem o videozinho Olhem a playlist De All Star Star Of Defense Olhem todas 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 as dicas Que com certeza Vocês vão achar Muito massa Tranquilo galera Então deixa aquele likezão Comenta Compartilha Se inscreve Ativa o sininho Obrigado a todos vocês Por terem assistido O video até aqui galera Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Um beijo E fui galera Até os próximos videos Olha a playlist É nóis Tchau Tchau O que é isso?